Durante uma abordagem de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-153, ao checarem a documentação do senhor Ivanir Soares de Freitas, de 53 anos, descobriram que havia em aberto um mandado de prisão contra ele da cidade de Belém do Pará por receptação. O mesmo não ofereceu resistência e foi encaminhado à delegacia de plantão para a realização dos procedimentos cabíveis.